O Maílson agora! Maílson, Maílson! Dá a marreta para o Maílson! Pegue ali, Maílson! Segura aqui, Ibope! Eu e o Maílson agora! Daí, Tony! Ele pega na manha do gato, né? A chuveira! Come doce, Fris! O cano! Torou o quê? Torou não? Ufa! Caramba! Isso aí eu tinha que entourar essa miséria, mano! Pelo! Pelo! Deixa eu ver! Tá fazendo tudo mais! Certo! Feito baixo! Ei, isso aí não é respiro para o ar condicionado, não? Mas não quebra não, mano! Vem antes! Não, mas é! Perdeu! Eu vou filmar também! Se sair água, mano! Tá filmando! Tô! Aí se for, não é o mínimo que acertada! Mais uma vez! Tô! 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 Tô!